Ainda bem que parece, parece que a fila começou a andar rapidinho Começou a andar, na verdade vai saindo uns, né, eles vão chegando os outros veículos pra frente E o parceiro ali tava dando uma lavada na roupa, né, aproveitando o tempo Só que aí ficou estreito aqui a boca, né, ele parou desse jeito aqui, a boca ficou meio estreita aqui, ó Mas é assim mesmo, né, ele tem uma dificuldade maior pelo veículo dele ser um dólar ali Pra manobrar, meu amigo, já era, quando ele fez a curva pra voltar aí não dá mais Ele tem que ter bastante espaço Mas graças ao nosso bom Deus aí, que com certeza agora ele vai dar uma chegadinha, ó Vai abrir um espaço pra mim aqui, ó O pior não é nada, é que eu tô com fome E... Não sei quanto tempo eu vou ter que esperar aqui Vamos ver, né, como que é esse procedimento aí Mas já dizia vovó, quem vai pro mar, se prepara na terra Então, a culpa não é da fila, a culpa não é de ninguém aqui Poderia ter me programado melhor E aí Só Certo E aí E aí E aí